Mensagem para o dia melhor Nossa mensagem de hoje eu vou diferenciar um pouquinho o sucesso da felicidade. Bom, o sucesso é construído sobre conquistas materiais, mas a felicidade é construída sobre percepções e muitas pessoas não percebem que os maiores tesouros já foram conquistados. Eles fixam o olhar no que falta atingir e não desfrutam no que está ao lado delas. E a maneira de perceber o que se tem e o que se é é o que define a sensação de plenitude na vida. Uma pessoa que ganha um milhão de reais por ano pode se achar pobre porque ao se comparar com bilionários considera que ainda ganha muito pouco. Já por outro lado, alguém que recebe mil reais por mês pode se sentir um milionário porque consegue curtir cada centavo aproveitando a vida. E a maioria das pessoas, entretanto, luta por metas que não levam à felicidade. Trabalham demais para juntar dinheiro e não conseguem reservar o fim de semana para cuidar de si. Cuidam melhor da conta bancária do que da alma. Quantas pessoas perdem a vida correndo atrás de miragens, vivendo a ilusão de que a próxima conquista é a que vai levá-la à felicidade. E com isso, com isso acabam criando mais infelicidade para si e para as pessoas que amam. Quando não estamos felizes, começamos a lutar por conquistas que acreditamos que possam nos saciar, não é? Entramos em uma viagem voraz e ninguém, ninguém precisa de três carros para ser feliz. Criamos objetos de desejo a todo tempo, a todo momento. Competimos no limite para ter uma posição melhor na empresa. Não é? É assim que acontece. E a maior parte, a maior parte das pessoas passam a vida, a vida procurando sentir-se importante para ter a sensação do sucesso. Sucesso, mas sucesso, sucesso sem qualidade de vida não é sucesso, é ilusão. O sucesso só tem sentido quando é consequência do crescimento interior. Portanto, procure o significado dos seus sonhos, das suas lutas. Reflita sobre o caminho que você está percorrendo e não deixe, não deixe que o sucesso destrua a sua felicidade. E o sucesso, sucesso é conseguir o que você quer. Já a felicidade é conquistar o que você precisa. Mensagem para um dia melhor